Estou gravando numa praia, tentei ficar de contra o vento aqui, se vocês não vão conseguir ouvir. À noite, eu tive projetado com o Wagner Borges e com o Dalton e me foi comprovado. Ele inclusive nem deixou divulgar, mas eu já estou divulgando uma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. A primeira experiência, se fala que eu não sei o tamanho, deve ter gente ali fora, mas vamos lá. A primeira experiência que eu tive foi assim, eu estava com uma esposa, eu estava lúcido, quer dizer, eu estava tão lúcido que eu não ligava mais para estar fora do corpo. É quando você expande a consciência de um jeito que você não se importa mais por estar no mundo espiritual, sabe? A primeira experiência não se importa. Você está fora do corpo e aquilo é normal. Inclusive, o anormal é você achar... Deixa eu tentar travar o microfone aqui por causa do vento. Você tenta achar que essa lucidez que nós temos aqui no corpo, que é o que, digamos que você... Ah não, eu estava fora do corpo. É essa limitação que a gente acha que é a lucidez no corpo. Na verdade, é uma limitação. Porque quando você expande a lucidez no corpo astral, no cérebro astral, a expansão é muito forte. É muito diferente. Então tá, eu... A outra experiência que eu tive essa noite, foi... Estava eu e primeiro chegou o Lázaro Freire. O Lázaro, nós tivemos uma pequena bobagem no passado em relação à tentativa de junção do GVA com a Voadores. Que é um grupo que nós somos amigos, somos irmãos. Os dois sempre fomos juntos, unidos. Inclusive, eu já ajudei, fui moderador. E muitos amigos meus, por causa do GVA, hoje são moderadores da Voadores, que foram comigo na época, na junção. Mas enfim, aí ele foi lá e falou... Saulo, pô, tá tudo tranquilo, né? Não tivemos problema no passado, somos amigos. Brincou comigo assim, não abou, foi sair e foi embora. Tanto que eu mandei e-mail pra ele e ele falou... Que problema que nós tivemos? Ele falou brincando assim comigo, como se realmente aquilo foi exatamente isso que ele fez lá, né? Como se fosse entrar lá pra apertar minha mão e falar, sou seu amigo e tal. Aí depois eu fui... No mesmo ambiente, chegou o Wagner. Eu tava nesse ambiente, em que o Lázaro sabia que eu tava lá, ele entrou e depois entrou o Wagner. O Wagner entrou com o livro na mão. E ele tava com o amparador dele lá invisível, eu não conseguia ver, normal. Eu não sei, não tenho certeza. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui, senão eu vou me pegar aqui um caranguejo, morder meu fiofó aqui, não vai ser gostoso. E eu não sei se o Wagner... Aí o Wagner tava com o livro na mão e ele falou assim, Olha, esse é o meu novo livro. Aí eu peguei o livro e o amparador dele do lado dele o tempo inteiro. Conversamos bastante, eu e o Wagner, um tempão. Já tive várias projeções com o Wagner, essa foi muito lúcido. Aí eu peguei, abri o livro e tinha... Olha que interessante, isso foi confirmado, hein? O Dalto ficou assustadíssimo. Ele falou, cara, que demais, eu não acredito. Cara, você teve não só a projeção, mas você teve uma pré-cognição. Ou seja, uma lembrança que vem do futuro. Uma pós-cognição, chamaria, né? Mas tudo bem. É uma pré-cognição, uma cognição, uma lembrança. O que vai acontecer, algo que vai acontecer ainda, né? Aí foi o seguinte, o livro tinha lá... Ó, Dalto, desculpa, eu vou falar, cara. Pra deixar registrado, isso ajuda muita gente nas suas faltas... Nas suas dificuldades em ter fé, em achar que só vive essa dimensão, não é verdade? Aí eu tinha assim, o livro do Wagner, não lembro o título. Era um livro bem espiritual, falando sobre coisas boas, né? Como sempre, claro, né? E tava assim, editora consciencial ou editora lucidez. Eu não tenho certeza qual era o nome. Desculpa falar isso, Dalto. Tô divulgando logo aqui, não sei se o nome é esse também. E eu falei, poxa, essa editora... Na hora eu soube, a editora é do Dalton. Pô, o Dalton tá fazendo editora, não sabia disso. Tá editando teu livro, eu sou consciente. Pô, legal, vou procurar, quando eu voltar ao corpo, vou procurar ver isso. Eu falei pro Wagner. Porque eu não sabia que o Dalton tinha... Eu sabia que o Dalton mantém um trabalho muito legal de cursos, de palestras, de divulgação de várias informações. Que ele é professor, que ele tem vários planos. Mas não sabia que ele tinha uma editora, né? Aí, beleza, eu voltei ao corpo. Falei, não, deve ter sido uma viagem minha aquela parte, porque eu tive com o Wagner com certeza. Então, eu vou ligar pra ele pra confirmar também. Não sei se ele vai lembrar. Mas é normal que talvez ele tenha alguma lembrança. Mas, até aí... Aí eu mandei um e-mail pro Lázaro e outro pro Dalton. O Lázaro me respondeu a mesma coisa. Ele falou, nossa, não tivemos problema nenhum, tal. Não encano, né? E o Dalton me respondeu, cara, que demais. Você não teve... Vai pra lá, caranguei. Você não teve só uma pré-cognição... A projeção teve uma pré-cognição mesmo. Esse Murilo ali, ó. Tá vendo eu gravar ali? Você teve uma pré-cognição mesmo. Aí eu falei, foi... Porque ele disse claramente... É que tem uma pessoa me olhando ali. Aí eu escondi o meu rosto. Não liga, não. Ele disse claramente que... Que ele tá tendo... Ele tem uma editora que não divulgou ainda. Eu não sei se o nome é esse. Ele não divulgou a editora. E que ele tinha mandado... Tô divulgando aqui. Pode me bater depois. Um e-mail pro... Ele tinha mandado um e-mail para o Wagner Borges. Pedindo ao Wagner... Se ele quisesse... Se ele tava afim de editar o livro dele. E exatamente isso. Ou seja, no mundo espiritual, de alguma forma, Isso já tá acontecendo. Isso é muito interessante. O Dalton ficou assustado. Porque não tinha como eu saber disso. Ele não tinha divulgado pra ninguém. Ele tá começando a ideia e divulgou. Quer dizer, ele não divulgou pra que ninguém roubasse a ideia dele. Eu acabei de acabar com a ideia do Dalton. Mas isso é importante, a divulgação, pra todo mundo. Primeiro, a... A ver como a... A busca pelo equilíbrio da projeção, Pela busca da lucidez, vale a pena. Chega uma hora que a gente... Chega a uma resposta legal. Que a gente chega... Começa a chegar algumas comprovações. Inclusive, isso foi uma comprovação pra minha esposa, Pra outras pessoas que estão do lado. Porque eles também, às vezes, têm as suas dificuldades. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto